Música Chamam-lhe o táxi de São Nicolau e todos guardam um carinho muito especial por ele. Mar Liso, assim foi batizado este navio que chegou a Cabo Verde em 1980, vindo da Dinamarca, onde foi lançado ao mar, há cerca de 100 anos, em 1927. Primeiro foi usado para a pesca, um ano depois começou a prestar serviço de transporte em Terilhas. No dia 25 de junho de 2022, completou 40 anos na carreira comercial e é o último barco de madeira a fazer cabotagem nos mares de Cabo Verde. Um navio com história, uma referência para a economia de São Nicolau e um exemplo de investimento adaptado à realidade das ilhas. A população de São Nicolau disse que o Mar Liso é o património de São Nicolau. E para nós, como a equipa do Mar Liso, nós achamos que sim, que o nosso compromisso é trabalhar, dar o nosso máximo para se estifazer, naquilo que podemos fazer. Isso quer dizer que o Mar Liso tem 40 anos a ajudar São Nicolau. Ajudar São Nicolau a progredir, a desenvolver em todos os aspectos. O navio Mar Liso é um navio que, de uma forma geral, é multi, presta multi-serviço. Não só comercial, como ambulância, como primeiros socorros e tudo mais. São anos e anos no serviço de transporte de cargas e não só, sobretudo entre São Vicente e São Nicolau, ilha da origem dos primeiros armadores do navio. Além da carreira comercial que nunca entrou em rotura e que várias vezes salvou São Nicolau do isolamento, a embarcação também presta serviço público, como transporte de doentes, grávidas e perturientes. Houve alturas em que foi a única via de abastecimento e ligação de e para São Nicolau. O velho navio continuou a sua atividade de forma ininterrupta, mas a acusar o passar dos anos. A equipa de Mar Liso faz de tudo e continuamos a fazer de tudo para manter o Mar Liso. Segundo informações que nós temos a ouvir por algumas pessoas, que o futuro do Mar Liso, talvez o fim do Mar Liso é num museu. Até lá nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. O Mar Liso já foi embarcação de emergência e de muitas situações. Já transportou combustível durante uma greve, levou mantimentos para a ilha, quando nenhum outro meio de transporte fazia. E até já nasceu um bebê a bordo, em 1998, com o auxílio do próprio capitão do navio. Para as gentes de São Nicolau, principalmente para os agricultores, produtores e comerciantes, o navio Mar Liso tem um estatuto que cede a sua pequena dimensão. O Mar Liso não é o melhor barco que não tem na Cabo Verde. O Mar Liso tem mau tempo, ou tem chubo, ou tem sol, ou tem vento, onde é que os melhores barcos que a Flamon não tem, que está trocando a São Nicolau, o Mar Liso está bem, quase tipo submarino. Os gentes estão bem na caixa, na Tachafal. Então, o melhor barco que não tem na Cabo Verde. Devia ter outros Mar Liso para fazer a ligação de São Nicolau para aqui os outros filhos também. O Mar Liso não transporta passageiros, nem tem capacidade para contentores e outras cargas volumosas, mas ainda assim assume-se como uma importante alternativa de abastecimento, face à situação muitas vezes crítica do Serviço Público de Transporte Marítimo para São Nicolau. Uma realidade que o Governo quer mudar, segundo o compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, acuando da sua recente visita à ilha de São Nicolau. Nós já dissemos e vai ser realidade até 2024. Em 2024 vamos ter uma grande mudança a nível dos transportes marítimos interilhas, com mais disponibilização de barcos. É claro que São Nicolau será uma das ilhas diretamente beneficiadas com isso. Dia por dia estamos a sofrer na pele este descaso e cada vez está a ficar mais pior. Então, por exemplo, a falar do turismo e sem a organização do transporte, isto não existe. Há uma procura para a ilha de São Nicolau, mas quando chega na parte dos transportes, seja por expressos, seja para a organização, os turistas acabam por desistir em cima da hora. Então, não temos dúvida, sempre foi e continua a ser o que ele ganha daqueles da ilha de São Nicolau para diferentes sectores. Geograficamente, São Nicolau é a ilha situada mais ao centro do território nacional. Paradoxalmente, é a mais periférica de todas. Por via aérea, na situação atual, São Nicolau tem somente uma ligação semanal com a cidade da praia. Promover o crescimento económico nestas condições é difícil, mas a ilha lá vai contribuindo com pod para o desenvolvimento do país, principalmente exportando algum pescado através da Sucla, a Sociedade Ultramarina de Conservas, que opera desde 1935 no Tarrafal de São Nicolau.